Discurso Direto na Eclésia Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento Discurso Direto na Eclésia As nossas melhores saudações, Discurso Direto em emissão inicial entre as 13 e as 14 A reposição entre as 20 e as 21 Hoje temos o prazer de receber uma ilustre figura aqui nos nossos estúdios Estou acompanhado pelo José Fraio, meu nome é Manuel Vieira O convidado chama-se Souza Jamba Obrigado por ter vindo Muito obrigado Por ter aceito o nosso convite Se bem que com o trânsito em Luanda há sempre algumas complicações Mas há 4 anos que não vem a Angola O que notou como mudança, Souza? Bem, o que eu notei é Luanda cresceu Vi muitos edifícios Neste momento eu vim precisamente para o Congresso da UNITA Que está a realizar-se em Viana E estamos em Viana, num hotel em Viana E há lá muitas casas, muitas casas Eu vi muitas casas, muitas construções E certas elas anárquicas Uma das coisas que impressionam muito é a existência de casas matulonas, assim, impressionantes Ao lado de cá, praticamente, modestas Mais do que modestas As crianças não têm sítios, não têm parques, não têm brincar E aquilo é um pouco difícil Então eu penso que há necessidade para uma melhor planificação Também há o problema, desta vez, cada vez mais Que me marcou Que é esse o tráfico A congestão ali na coisa Aquilo foi Uma coisa Algo tem que ser feito Porque para sair da Viana Até aqui o centro da cidade Praticamente leva ao meio do dia Então fica muito difícil planificar E tem que haver, algo tem que ser feito Bom, eu sou Zajamba Coronista, jornalista, escritor, ensaísta E com mais? Tudo isto Tudo isto Eu não faço nenhuma diferença Há 20 Cerca de 23 anos atrás Eu era estudante Eu devo dizer Eu nasci em Angola Nasci em Angola em 66 76 com a guerra Eu fui para a Zâmbia Cresci na Zâmbia Depois eu vim para as Matas da Unita Até 1986 85 quando fui para a Europa Fui para a Inglaterra E então tive toda a minha formação No mundo anglófono E sempre quis ser jornalista E eu lembro-me que Quando fui a Inglaterra Fui a O que na altura era chamado Politecnico of Central London Onde eu estava fazendo A licenciatura em Comunicações Sociais E um dos professores Perguntou-nos Quando ela já é falecida Disse o que é que Pensávamos Que a Zâmbia Imaginávamos Em 20 anos O que é que estaríamos a fazer E eu lembro-me Que eu lamentei E eu disse A aula Que o meu sonho Era escrever Sobre o resto do mundo Para os angolanos Para os angolanos Mas seria Isto é Daquele momento Para pensar em 20 anos 20 anos à frente O meu sonho Era escrever Eu queria ser um correspondente Ou escrever sobre o mundo Para os angolanos Isso já o faz Voltemos a ser Então é isto Eu sou muito feliz Porque os meus sonhos O meu sonho É estar É ser realizado Tive a sorte De o Graça Campos Ter-me dado Aquele cantuzito No semanário angolense Já vai cerca de 8 anos E nunca Nunca Falei É regular Absolutamente Porque é uma coisa Que diz muito a mim Porque é uma É uma coisa Que me permite Ter um debate Uma conversa Permanente Com vários angolanos E depois agora Também surge A Facebook Onde também Posso Trocar impressões E várias outras coisas Com os angolanos Então Esta questão Esse desejo De comunicar Com os angolanos Foi sempre Que algo Marcou-me Então foi através De romances Essaios E várias outras coisas Essa conversa Muito bem Já vamos falar Sobre as novas Tecnologias de Informação Com o Sousa Jamba Já vamos falar Sobre a sua coluna Regular De epístolas do Ocidente No Semanário Angulense Mas para quem não o conhece Como é que se apresentava? Bem Eu Eu sou Um mundo de gemas Cidadão Prounita Ou crescido Prounita É difícil Distinguir as facetas As facetas Do Sousa Jamba Quando eu vim Eu sentei ao lado Quando o voo Da Adzababa Para Luanda Havia um senhor Ao meu lado Israelita Que fez a minha A mesma pergunta E eu disse a ele Que eu O homem é Full-blooded Angolan Eu sou Um angolano De gemas De gemas E cada vez mais Cada vez mais Porque eu vivi Na Inglaterra Dezessete anos Nos últimos dez anos Por causa Da esposa Que eu tenho Que é uma angolana Nascida cá Que cresceu Na Namíbia Nos Estados Unidos Mas estou Permanentemente Ligado A Angola Eu vivo Nos Estados Unidos Temos Angola Temos um Coiso Temos o Chefe da Câmara O presidente da Câmara Que é um senhor Negro Há muita coisa Que acontece lá Que ainda é interessante Mas é que eu não me relaciono Eu fico mais interessado No que vai acontecer Com o senhor Bento Bento Quando vejo As pessoas A falarem Sobre a falta Da eletricidade Em Luanda Algo que me interessa Bastante As demolições Nas casas Na Uila O discurso Do senhor Governador da Uila O senhor Isaac dos Anjos O que está a acontecer Na cadeia De Cadeia Condueje Não há essa cadeia Na Lunda Lunda Norte Temos o Condueje Exatamente Do protetorado Da Lunda São coisas Jota Malakito e companhia Absolutamente E claro A grande 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 História Da Unita A grande narrativa Não consigo Desfazer-se Daquilo Eu muito bem Poderia dizer Que bem Eu vivo Nos Estados Unidos Ou pelo menos Tenho laços fortes Com a Grã-Bretanha E fico Interesso-me mais A esses assuntos Não Mas Angola É uma coisa Opa E como hoje Com o projeto Nova Vida Em Perto do Acocumbo Falhou Aldeia Nova Aldeia Nova E o debate A volta daquilo Envolvendo o engenheiro Pacheco Envolvendo certas coisas No jornal de Angola Etc Coisas que interessam-me Bastante Esta narrativa Esta história De Angola Porque eu vi Angola Nascer em 1975 No 11 de novembro 75 Eu ainda lembro-me Do tempo colonial Eu ainda lembro-me De ansiedades Entre os nossos pais Sobre Os parentes Que tinham ido Para o São Nicolau Dos parentes Que tinham fugido Para a Zâmbia Aquela ansiedade Do pai Que foi Interrogado Pela PIDE De certos agentes Mesmo da PIDE Até cheguei A conhecer Um agente Que passava Às vezes Passava lá Em nossa casa Que é o senhor Castro Um banco Então eu vivi tudo E eu ainda lembro-me Dos comícios Da UNITA Quando a UNITA Chegou Que chegou Nas cidades No Ambo Sim Eu vi O outro dia Ontem Vi o engenheiro Mulato Eu lembro-me De um comício Do engenheiro Mulato E um falecido General da UNITA No Mumba No Bom Pastor Etc Aquela O sonho Que havia Que agora E eu até penso Que Eu pertenço A uma A uma Quer dizer Há um sentimento Que alguém Pertence A uma geração Que era privilegiada Há várias gerações Ao mesmo tempo Sim Que era a geração Que iria conhecer A independência Ok Depois Cresci na Zâmbia Ok Na Zâmbia Havia Essa noção De que Os mais velhos São Paulo Diziam que Opa Você vai ser O futuro Ministro Dos negócios Estrangeiros Da Nola Porque o atual Ministro Era esse senhor O Paulo Jorge O Paulo Teixeira Jorge Sim Como é que o Paulo Jorge Pôde ser ministro Mas isto Na Zâmbia Mas na visão De gente Para a UNITA Sim Claro No meio Daquelas Vocês têm Que estudar Porque são vocês Que vão fazer Vão argumentar Fazer o nosso caso Nas Nações Unidas Porque bem Isto Então Aquilo Aquela noção De futuro De futuro líderes Vocês vão ser Os futuros líderes Isso inculcou em si Essa vontade Absolutamente E um certo patriotismo Uma certa responsabilidade É verdade que Com essa Toda andança Tenho já Uma visão Mais Complicada Da vida Mas eu gostaria Eu gostaria de saber Sousa Se é possível Se manter um cidadão Do mundo Pensando Angola Em Jacksonville No sul da Florida Com aquelas influências Todas O senhor Quando Quando Quero Cozinhar um fun Já tem que pedir Aos jamaicanos Já não? Eu cozinho Fun Sim sim Mas tem que pedir Tem que pedir A farinha Aos jamaicanos A cozinhar Pratos angolanos E Vemos aquilo Depois Copiamos Há vezes Que é o que é preciso Certas receitas Pratos angolanos E ali na troca De impressões Os angolanos Fazem aquilo Mas como é que é possível Ser um cidadão Do mundo Viaja muito A última Pelo menos que lemos Foi a Zâmbia Já falaremos sobre isso Porque fez a comparação Com a cidade do Quilamba Enfim Numa crónica interessante No semanário angolense Sim sim Mas é possível Ser um cidadão Do mundo Pensando Angola Comendo comidas Angolanas Estando Em Jacksonville Na Florida Como alguém disse Que a nossa identidade É como se fosse Um peixe O peixe tem várias camas Vamos tirando As camas Ou então Se fosse Uma cebola Que há várias Várias camadas As camadas Depois uma só coisa Mas há agora Olha Eu passei Por várias fases Eu fui Para a Inglaterra Eu sempre Admirei A cultura inglesa Sobretudo A literatura inglesa E uma ideia De ser inglês Que adquiria aquilo Lendo os livros E ser exposto E ser exposto É a típica do centro Sim, e havia aquilo, aquilo mexia comigo, e depois tive muito tempo sem ouvir as pessoas a falar em um mundo, e quando ouvia as expressões de alguém, aquilo também mexia comigo, é uma coisa que impressionava-me bastante, então havia aquela dimensão minha, que é alguém que pertence ao Planalto Central e que pertence a Angola. E é possível operar, é possível isto tudo fazer parte da nossa identidade. Agora, temos que ter muito cuidado, tenho que ter cuidado, é preciso cuidado, temos que estar permanentemente conscientes do que é valoroso, tem muito valor da nossa cultura. Mas acha que a sociedade em que está envolvido lhe pode influenciar de alguma maneira, a substanciar de Angola? Influencia, influencia, mas não pode ser completa por completa, por exemplo, agora uma das coisas, um dos desafios que eu tenho tido é transmitir algo da Angola aos meus filhos, eu tenho cinco filhos, então quero transmitir algo, os nossos contos, as nossas comidas, o que os mais velhos diziam a nós. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos televisão, nós respeitámos os nossos mais velhos, nós temos, houve uma visão do mundo que acho muito importante e que gostaria de transmitir aquilo aos meus filhos. E neste processo de introspeção, não é? Eu chego à conclusão de que sim, há uma boa parte da minha identidade que está fortemente ligada a esta terra. Mas acha que, para os seus filhos, cinco nomes, quase todos em um mundo? E um em Kikongo. Em Kikongo, sim, a primeira. Mas falando sobre os outros, julga que a partir do nome, a partir daquilo que encolca eles, é possível eles terem essa sua visão da vida, a visão do mundo? Por causa das influências? É o colégio? É o meio em que estão envolvidos? É a língua? É possível. É claro que há um certo momento vou ter que fazer tudo para eles virem cá, passar algum tempo cá, porque eles sempre perguntam. Eu dou-lhe um exemplo, a minha filha, há dias, a canga, no balé, aliás, ela foi, tivemos, houve lá uma peça do Natal na igreja, temos uma igreja de 25 mil pessoas, e a minha filha fez lá uma rotina de balé. E eu disse, olha, quando eu era criança, no Bom Pastor, no Ambo, tínhamos a tia Angelina Bango, e que tínhamos também peça do Natal, que tínhamos um Jesus Cristo, e depois que também tínhamos canções e contos e coisas deste género. E ela ficou muito interessada naquilo, porque, olha, hoje, na América, infelizmente, entre os jovens, a África ainda é doença, a África é pobreza, a África é tudo que é negativo. Mas, e depois o pai, eu sou visto como esse pai que veio lá da África, da pobreza e de tudo que é negativo. E que viaja por todo o campo da África. Sim, mas quando eu falo da tia Angelina Bango, falo de uma moça que era a Carlota, que era, fazia o papel da Maria, e de um outro humano que fazia o papel do pai de Jesus, o José, elas ficam, ah, aquilo, ah, então o pai diz-no. Quando, por exemplo, a minha sogra faz tisangua para mim, e depois eu digo, ah, a nossa tisangua lá da Angola tem algo chamado um bundi. Um bundi, praça dara. Então, temos um debate, dari, o que é um bundi? Então, vamos a algo, tentamos, então tento, nesse processo, plantar algo da Angola, para elas saberem das suas origens, e que pertence a uma cultura, uma cultura longa e uma história longa. Eu dou-te um outro exemplo. A minha filha, a Simbovala, teve um projeto da escola, onde tinham que escolher uma figura feminina de peso na história. E ela foi, escolheu a Rainhazinha. E ela gostou muito do episódio onde... Mas isso é influenciada pelo pai, ou porque foi a internet, pesquisou? Não, não, não. Foi a internet, e depois, olha, havia uma escolha entre Harriet Tubman, que foi essa que ajudou os escravos a fugirem do sul dos Estados Unidos para o norte, e depois havia a Rainhazinha. E ela leu, à volta da Rainhazinha, e gostou muito daquele episódio em que os portugueses não quiseram dar uma cadeira, e ela botou um guarda que... Já sentou-se por cima dele. Ou até hoje, aquilo marcou bastante na minha filha, e que agora está muito interessada. Olha, nós vemos muita coisa sobre Angola na YouTube. A minha esposa adora os tineses. Esse é o tio... o gente burra. O tio Martins, sabe? O tio Martins. Há vezes nós estamos a conduzir, a minha esposa vai... Gente burra, gente burra. Nós, de vez em quando, vemos o Hora Quente dos Estados Unidos, mas também há muita coisa que nos inquieta. Na internet. Na internet da Angola. Há muita coisa que ficamos bastante... perguntamos, interrogamos, que será que há um debate à volta da produção cultural desses jovens? Certas líricas, certas atitudes, certa... a celebração de um certo modo da vida, que nos inquieta. Volta e meia é falso. Volta e meia é falso. Mas, Souza Jamba, como é que consegue proteger as suas crianças, dando-lhes ideias sobre Angola, mas com essa exposição que volta e meia a internet tem? Isto é, algumas coisas que nem sequer vale a pena dizer. Como é que é possível isso? É uma luta, é uma luta. Por exemplo, nós o outro dia vimos um filme angolano, muito bom, por acaso ficamos muito surpreendidos, que é o herói do Gamboa. Foi Zezé Gamboa. E, olha, nós temos um programa que é a Netflix, e através da Netflix podemos ver certos programas, e então significa que temos acesso a esse filme angolano. Um filme muito giro, houve umas cenas que talvez... Censuráveis. Censuráveis, absolutamente. Mas que abriu, quer dizer, é uma experiência angolana, muito valiosa, e que, por exemplo, as minhas filhas, já agora, elas podem ver aquilo, e depois passamos a debater, ou pelo menos a discutir sobre a história angolana. Sempre tive uma curiosidade, é saber se a internet lhe aproximou de Angola. Absolutamente. Absolutamente. Eu procuro coisas de Angola, e há ali coisas de Moxico. Há vezes que o outro dia passei a saber sobre bacanas, os vinganges de cabina, como é que se chama? Bacana, qualquer coisa. Sim, exatamente. Os vestidos com aquelas... Absolutamente. Aquelas... Sim, depois... Rastos de árvores, enfim. Há coisas, por exemplo, que eu gosto, é ver as fotos de certos amigos na Facebook. Eu dou-lhe um exemplo. O outro dia, eu espero que ele não se importa que eu cite isso, mas o Luís Fernando, do Novo Jornal, é? Do Jornal do País. Do Jornal do País. Ele vem de uma localidade no norte de Angola, portuguesa, chamada Tomeza. Tomeza. Onde ele nasceu. Onde ele nasceu. E depois ele foi criar, construir a campa dos pais. E depois construíram a campa e depois disso havia uma cerimônia de coisa, comida. Quer dizer, homenagem ao pai. Eu fiquei muito comovido. Isto era uma dimensão da cultura, talvez daquela cultura, que eu não sabia muito bem, mas através da Facebook, é uma coisa... Eu fiquei enriquecido, através daquela experiência. E homenagearam os nossos pais, os nossos... E depois achei a Tomeza muito interessante, porque aquilo era uma aldeia toda muito bem feita. E depois eu fui fazendo perguntas e ele foi muito generoso, foi respondendo. Mas, olha, Casavira é uma forma de como, através da internet, passei a se aproximar a uma Tomeza, que é a aldeia ali do Luís Fernando. Falemos do Souza Jamba, jornalista. Para além desta colaboração regular no Semanário Angolense, bastante lida, aquela crónica, o que mais faz o Souza Jamba no campo do jornalismo? Sim, eu... Bem, eu comecei o jornalismo na Inglaterra. Muitos angolanos não sabem disso, mas eu já ganhei prêmios. Já ganhei um dos prêmios... Um dos prêmios... Trabalhava para o Mellon Guardian? Não, não, é da Spectator, em Londres. Eu ganhei, já ganhei o prêmio Shiva Naipo, de jornalismo. E que também escrevo para... Eu escrevia para o Times Literary Supplement, New Statisman, várias publicações na Inglaterra. Há um certo momento, eu escrevia para essas publicações e o Semanário Angolense. Mas, eu devo dizer que no tempo, e talvez continue, mas fui muito inspirado pelo Graça Campos. O Graça Campos tem uma ética de trabalho incrível. Três horas da manhã ele já estava de pé. E eu sempre... Eu tenho muitas ideias. Então, eu digo, Graça, isso, 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 uma. Os ideias completamente absurdas. E o Graça, isso, que é o pai, rapaz, e trabalha sobre isso. Eu trabalho assim, e fui, trabalhei. E essa liberdade que o Semanário me deu, e também devo dizer que o meu português, naturalmente, porque não estudei, nunca tive uma formação formal em português, não era assim tão perfeito. Então, muitas vezes, precisava muita ajuda ali do Severino Carlos, que é um grande editor, ajuda também do... Salas Neto. Academos, Salas Neto, sim, sim. Mas, quer dizer, ajudaram-me bastante. E então passei a trabalhar mais para o Semanário Angolense. Tive muito apoio do Graça. E continuando a contribuir para essas outras publicações. Mas, cada vez menos... Essas suas epístolas, até que ponto tem o reflexo, tem o feedback por parte dos angolenses? Muito feedback. É por isso que eu não falho. Eu não falho. Só duas... Em oito anos, só falhei duas vezes. Por que? Estava doente? Não. Uma das vezes, a minha... Foi quando a minha cunhada faleceu. Não consegui. Não consegui. Eu estava tão... Eu era... Eu era muito próximo dela. Ela, infelizmente, teve cancro e faleceu. E aquilo do... Eu fiquei muito abalado. E depois, também, a minha esposa já tinha perdido o pai dela. E aquilo, a tristeza... Nós ficamos muito tristes. E então, não consegui. Aquele dia, não consegui. Mas, a partir... Sempre... Até a minha esposa diz... Opa, afilou uma vez, disse a Mica. Mas, por que que não vais só viver em Angola? Porque estás... Olha, por exemplo, eu venho ali... Eu digo... Eu venho na minha esposa e diz... Olha, estão a falar do Bento Bento. E dizem que ele já falhou. E ela diz... Mas, quem é o Bento Bento? E qual é essa cena? Então, tenho que lhe dizer sobre essa... A grande bronca, ou a grande narrativa sobre a governação de Luanda. Que, às vezes, é um pouco difícil para elas, não é? Mas, ok... É, naquela que acontece... É, a história da Angola. Mas, o meu marido está cá, mas, fisicamente, mas Angola... Vistei Angola na sua mente. Sim, era a sua... Sim, essa é a vertente do homem jornalista pensar em Angola. Uma pessoa do mundo, já falei sobre a sua visita, a sua viagem a Zâmbia, recentemente... Sim, sim. Escreveu uma crónica sobre quando o Sudão do Sol chegou à independência, enfim... Aliás, porque... Por algum tempo, eu escrevia muito sobre a África para as publicações da Inglaterra. E eu aproveitava isso, esta matéria... Enquanto, por exemplo, quando eu ia para a África, para o Sudão, para a Gana, etc... Eram coisas mais quase técnicas, não é? É isto que está a acontecer ali. Mas tem a memória de viagem, não é? Que pode se transformar em crónica. Sim, ali, a crónica... Olha, o que eu imagino na crónica é que eu tenho os leitores num jantar. E é uma questão de troca da impressão. E também as pessoas terem uma... Um coiso... Talvez da janela, saberem da minha personalidade. Eu não sou uma pessoa muito séria. Eu gosto muito de rir. Eu gosto muito de ver o lado cômico, o lado, assim, um pouco... É divertido da vida, não é? E é uma coisa que talvez a minha mãe também é assim. A minha mãe... A mãe tem quase 80 anos. Ela vai me pôr do ar. Mas a mãe é daquelas que, mesmo nos momentos mais difíceis, consegue ver o lado, o humor das coisas. E, às vezes, tento fazer isso. Tento fazer isso. E depois, a epístola é uma coisa. É um debate. É uma... É como se fosse uma carta. Eu quero lançar sempre um debate. É uma carta. Uma carta. O último foi sobre o mau comportamento de alguns jovens. Olha, olha... Não falemos tanto disso. Sim, sim, sim. Mas o que está a acontecer é que temos uma geração no continente africano. Exato. Geração completamente narcística. E é aquilo que chamam... Serviamento vaidoso. Mi, 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 generation. Eu, 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 eu. Tudo sou... Não há aquele sentimento de responsabilidade. Olha, se você lê... Quando eu vejo a história... Vejo a história... O meu pai, em 1956, criou uma escola... Que é a escola de Cachilengue... No Ambo. No Ambo. Ah, Cachiungo. 60 quilômetros do Ambo. Ok. Porque os angolanos, os nativos, não tinham acesso a uma boa formação. Havia lá muitas complicações. Tinha a fazer primeira classe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aquilo era mesmo tudo para manter as pessoas em baixo. Então o pai tinha esta responsabilidade de criar uma escola. E a escola, o outro dia até ali fotos da escola do meu pai, na internet. Eu, quando vejo, por exemplo, vejo a... Ao Ambo, ao Cachiungo, as pessoas falam do professor Teodoro de Tunda. Falam do professor Enoch de Oliveira. Nós não lembramos-nos da marca da motorizada ou do carro que essas pessoas conduziam. Mas lembramos-nos do efeito do que eles deixaram. O meu pai, esses outros, os pastores, tinham uma certa responsabilidade para com a sociedade. Mas essa nova geração do Big Brother, que estou a ver... Por quê? Não tem nenhuma responsabilidade. Porque existe essa coisa que é deste processo de absorver os valores ocidentais, por exemplo. E observeu-se esse materialismo, esse materialismo crasso, o carro, o Rolex watch e não sei o quê. E essa música popular celebra este vácuo, não é? E isso está acontecendo na Zâmbia. Está acontecendo essa coisa, essa vaidade do corpo. Um tipo não é o que você contribui para os outros. Mas é o facto de que você passou horas no ginásio e tem esses músculos, não é? E ficas ali na internet, não sei o quê, mostrar os músculos. As meninas não é o que elas podem fazer para a sociedade, os valores que elas... Não, eu cojo a vaidade, olha só para mim. Me, me, me. Olha só, é essa cultura. Mas isso é um culto celebrado na América. E celebrado na América e que os africanos, porque há esta afinidade entre os africanos e uma faixa da cultura americana, estão a absorver, quase não criticam. Há coisas, atitudes de gangstas, bandidos, que estão a ser... Que aparecem ali nos telediscos e que os nossos jovens absorvem aquilo sem criticar. Mas o Sousa Jamba fala, sim, por ser cristão. Sim, a um certo ponto, mas também porque... Eu penso que é importante que as pessoas tenham... Que haja umas valores básicas, haja uma solidariedade. Olha, um gabarola, uma pessoa que tudo tem, vem aqui e diz que... Eu tenho um relógio Rolex. Olha, um outro exemplo que lhe dou, por exemplo, o casamento, o casamento é celebrar a união de duas pessoas e famílias. E para se criar uma outra família. Mas eu vejo, por exemplo, na África, esses dias, o casamento é quem é que gasta mais dinheiro. Eu vejo isso na Zambia, na Tesambia, na África do Sul. O outro dia eu escrevi sobre o Malema, o Júlio Malema, o amigo do Malema, teve um casamento na ilha de Sishans, onde quase gastou um milhão de dólares. Isto é celebração de amor? Duvido. O que seria uma celebração de amor é o Sisulo, na África do Sul, que faleceu e a mulher dela estava ao lado dele nos seus últimos momentos. Uma vida longa em que o casal esteve dedicado, em que houve laços profundos. Não estamos a perder isso. E, acima de tudo, muitas privações. Sim, sim, sim. A percebição do apartheid. Absolutamente cadeias. Olha, eu tenho aqui um amigo, uma pessoa muito próxima de mim, que é o Teddy da Almeida. O pai dele, o pastor Canutula, o falecido pastor Isaías Canutula, foi preso pela PIDE. A esposa dele, a tia Celeste, andou por todos os lados, nas cadeias, perto das cadeias, no Missombo, não sei aonde, para estar ao lado do seu esposo. Olha, a história do São Nicolau, o outro dia vi uma história também que me conviveu bastante, é o Ismael Mateus, que levou os seus pais para Tarrafal. O Ismael Mateus... Voltou a Tarrafal e fotografou. Mas ele esteve, sim, mas ele esteve no Benteaba. Exato. E cresceu, e havia famílias que iam para o Benteaba. Mas estás a ver esses casamentos, esses laços que foram fortes nos momentos difíceis. Isto é que interessa. Agora, Sousa, não é uma visão romântica do mundo atual? Sim, pode ser, mas temos que ter ideais. O que estou a ver é esta celebração do materialismo crasso. Eu tenho um anel, o anel tem que usar... E mesmo a vida americana, eu vivo nos Estados Unidos, quase há 11 anos, e estou muito próximo a eu tendo a vida americana. Há coisas que são muito, que não são profundas. Aquilo que são casamentos de Hollywood. Ou de Las Vegas. O momento que há o casamento, o advogado do divórcio já está ali, no cantinho. Nesse momento, por exemplo, os supermercados... O outro dia estava com a minha filha de 12 anos, que ela lê agora. Queria ler uma revista sobre o divórcio do Will Smith, com a Jada Pinkett, não sei o quê. Aquela história, está a ver. E são coisas que não são sólidas. São coisas que não são sólidas. E são coisas que têm a ver com o dinheiro. O Will Smith tem um bilhão de dólares. E agora o filho dele também já é milionário. É, não sei o quê, não sei o quê. Mas aquilo já não é a coisa que é mais importante. O que é importante é aqueles casais, mesmo os pobres que estão juntos há 50 anos. Como é que eles conseguiram manter aquele lar? É que aquilo devemos aprender daqueles, mas não... Souza Jamba, olhando para o mundo jornalístico e o materialismo do que falava, acha que esta tendência social afeta o jornalismo, afeta a imprensa, afeta a mídia? Em termos do... O materialismo? Não, olha, o materialismo... Já que estamos a falar também para o público e principalmente para jovens que se aprestam para o jornalismo. Ou seja, há algum tipo de jornalismo que eu não gosto. Houve uns momentos em que eu passei mal em Londres, porque eu fui correspondente do jornal independente em Portugal. Ok, com o Paulo Portas na direção da autora. E quando o Paulo Portas deixou do jornal, houve um senhor chamado Isaías Teixeira. Isaías Teixeira e eu fui... Eu estava em Londres uma vez, eu fui para Portugal. E o Isaías Teixeira despediu-se de mim. Disse mesmo que, opá, acabou. Mas foi ruda, foi horrível. Mas porquê? O senhor João Jandeira se é tão mediocre? É óbvio, na visão dela, talvez eu era mediocre, talvez eu era visto como uma pessoa muito próxima ao Paulo Portas. Depois também havia a questão do salário que eu tinha, o meu salário. Porque aquilo começou tudo quando ele disse que eu tinha que ter um corte no meu salário. Quase 50%. Mas depois despediu-me mesmo. Diz-lhe, opá, sai daqui. Não tem tempo para si, pá, sai. E foi, aquilo foi muito bom para mim. Porque o meu ego, até então eu pensava que eu era essa grande figura, não sei o quê. Mas ali estava o meu ego. E então fui a minha madrinha, que na altura vivia em Portugal, eu praticamente a chorar. E a madrinha me disse, eu lembro-me claramente. Eu disse, mas você está a chorar? Ela disse, meu mundo, ah, mas quando eu vagasse com o Nondopi, ouviando ali, não guisar, pô. Os outros estão a trabalhar nas obras? E você estudou? Por que que choras, meu afiliado? Então fui para, eu recrissei para Londres, e é assim que fui procurando. E uma das coisas, um dos trabalhos que eu tive, foi editor numa das revistas, aquelas revistas... Cor da Rosa, não é? Não, não, é uma revista africana que celebra os ricos. Tal como a Forbes, por exemplo. Não é a Forbes, a Forbes analisa... A Forbes é americana. Analisa... A riqueza e o seu impacto. Não, era uma, cheia de fotos das festas dos nigerianos e dos ganenses que tinham dinheiro. Os filhos do Abiola, os filhos de Tiangote, os filhos de... Havia mesmo um jornalismo onde o nosso trabalho era escrever, eu até nem era, eu era um editor, ver os erros, e depois cada história tinha que ter uma marca. Ele vestiu o sapato Bergman, o cinto Stable, Laurent, era uma coisa. E depois o editor disse que não. Imagina que você está numa Nigéria e lê isso, você aspira. As pessoas não gostam. Ele disse-me, não na altura. As pessoas não gostam de ler sobre a pobreza. As pessoas gostam de ler sobre os ricos. Os bolos. O casamento foi em Chicago. O casamento foi em Londres, etc, etc. Mas havia aquilo. E eu não estava muito confortável. Esse é o jornalismo que eu detesto. Eu não gosto. Quer dizer, é horrível. É horrível. Porque é coisa... Olha, há uma lindíssima palavra em um mundo, que é o cutambela, dar nas vistas. E eu cresci num meio que o cutambela é sinônimo com o coiso. Você não pode estar ali, que chega num meio a dar-se nas vistas, que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. As pessoas têm que reconhecer o seu valor através do seu trabalho, através do seu caráter. Então, aquilo que é superficial, não é o que melhor deve impressionar. Agora, essas revistas que estão a surgir, é uma coisa que celebra esse materialismo. Uma pessoa... Há coisas... Vedetas. O indivíduo, de repente, é preciso tirar fotos. Fotos com os relógios, com os carros ali no fundo. Piscinas. Olha, nos Estados Unidos, às vezes, até alugam. Alugam casas. Por exemplo, essas videtas. Saiu ali do gueto. Alguém diz que... Não, não, não. Esse fundo... Não, mas por cá também. Depois vem lá no fundo a gentileza do Sítio X, do Hotel X. Por cá também. O que é que resulta? Resulta em gente que é altamente superficial. Há até lutas que as pessoas fazem na vida para ascender, que não passam a ser apreciadas por causa dessa superficialidade. O jornalismo, o bom jornalismo, é aquele que tenta entender aquilo, tenta entender a complexidade da sociedade, dos esforços das pessoas. Mas esse jornalismo que celebra aquilo que é material, aquilo que é frívolo, é um jornalismo que não ajuda, empobrece a sociedade. Souza Jambé é o homem do mundo ou um jornalista que viaja pelo mundo? Eu diria que eu, até um certo ponto, sou um homem do mundo. Porque vivi e tive... Olha, eu estou completamente... Mas fala, tal como escrevo sobre a Tanzânia, ou a Zâmbia, é como escrevo sobre o sul do Sudão, ou sobre a Grã-Bretanha, ou os Estados Unidos. Portanto, requer este conhecimento, não só de viagens, vivência, digamos, tátil, permitam uma expressão, mas também algum conhecimento. Sim, sim, sim. Olha, uma das coisas... Conhecimento à leitura, enfim... Eu, quando era... Tinha nove anos, fomos para a Zâmbia. Uma das coisas que eu notei, soube muito jovem, é a capacidade de... Falta de um melhor termo, é ser um camaleão cultural. Eu falo... Como é que eu defino esse camaleão? O que, por exemplo, eu falo... É cada sociedade muda de cor. Sim, eu, quando estou na Zâmbia, mesmo o meu sotaque, fica mesmo completamente zambiano. Eu falo de Bemba, eu falo Nhanja, eu chego a um ponto onde as pessoas pensam mesmo que sou zambiano. Porque, muito cedo, eu descobri que, quando você dá muito nas vistas como um estrangeiro, então, a vida fica muito difícil. Então, soube que, olha, então, eu aprendi esse truque. Mas, então, você, há certas coisas, passas a ser alguém que observa muito. Eu sou uma pessoa... Mas, o fruto do jornalismo? Não, o fruto mesmo... Dessa matura intelectual. Não, não é mesmo ser este, o outsider. Permanentemente. Sabes o que, Emanuel Vieira, é como estar fora de uma festa, e você está a ver o mundo através de uma janela. Permanentemente estás a ver o mundo através de uma janela. E entras lá dentro, você tem que adaptar-se. E o jornalismo, em parte, ajuda aquilo. É por isso que o trabalho que eu fazia, as coisas que eu fazia, por exemplo, para o Especteta, era quando enviavam-me em situações assim estranhas a mim. Por exemplo, eu ia lá ver os aristocratas a matarem os animais, ou eu lembro-me uma das coisas que eu tive que fazer por Especteta, é ir para a Irlanda do Norte, para entender o conflito entre os protestantes e os... Estavam só em Dublin, Belfast. Belfast, nas voltas de Belfast, em Skillen, em vários outros sítios. Eu sou, de uma forma, como se diz em inglês, um permanent outsider. E estou a ver, e um escritor, um jornalista, alguém para o qual tudo é interessante. Há coisas... eu fico... tudo me fascina. Por quê? O porquê? Porquê que vou à Viana e encontro, quero comprar um caderno e há imagens da Naomi Campbell lá? Porquê? Porquê que esses jovens estão ali sentados, segunda-feira à tarde? Porquê, por exemplo, que eu tenho... preciso de passaporte... preciso de fotos para documentos, e os únicos indivíduos na Viana que tiram as fotos são chineses? E olha, hoje eu tive uma experiência muito interessante, porque tive que tirar fotos. E eu, como vários angolanos, eu sinto, ah, essas chineses, como é que vieram no nosso país? Ah, esses pequenitos negócios que devem ser dos angolanos. Também estão no Uganda, estão... a Ana já escreveu sobre isso. Sim, sim. Mas depois comecei a conversar com um jovem, que estava a fazer essas fotos, e eu levei... é vietnamita, não é chinês, está a ver? É vietnamita, é chinês, e que estava por todo lado da Angola, viajou, esteve no Saurimo, esteve no Ambo. Olha, eu quando disse... ele me perguntou, você de onde? Eu disse, eu sou de Catiungo. Ele disse, eu conheço Catiungo, tenho lá um parente, que também faz a mesma coisa. O meu parente tem um fotocopiador no Catiungo, este vietnamista, e eu conheço aquele Rio Cotato. Eu disse, aquele foi o hospital onde nasci. Mas eu senti que, olha, antes eu via nele um chinês. Mas de repente estou a ver um jovem a lutar, e que tem valores que admiro. E depois, quantas vezes na Europa ou na América, quando houve brancos a ver-me, como este preto, este africano, este tipo... Quantas vezes aqui na minha mente eu disse, se eles soubessem só a minha vida, a minha narrativa, e as minhas ansiedades, seriam... aquela parte humana. E aquilo foi muito interessante, e é fruto mesmo dessa experiência, de ter estado em vários sítios, dessa experiência de ter a necessidade de adaptar-se a várias culturas, e a vários valores. Mas ao fim do dia, depois disso tudo, como se diz em um mundo, é um balundo último. O balundo último é do coração. Depois há uma outra coisa que eu ouvi o outro dia, no debate, ali entre o José Pedro Catiungo e o Dr. Samacuva. O José Pedro Catiungo disse que o batuque, quando alguém está a tocar o batuque, é preciso ter muito cuidado, porque o batuque, você não pode dar o batuque a um estrangeiro, ou um alheio à sua aldeia, porque no momento da inspiração, ele vai ir aos seus antepassados, e não aos seus antepassados. Então é a mesma coisa, essa ideia de que, bem, ao fim do dia, o balundo está no nosso coração, e não num passaporte. Quem somos é aquilo que está, aquilo no fundo é, aquilo que estávamos a falar, dessa questão, dessa bola. E a minha condição não é sui generis. A diáspora angolana, a condição da diáspora angolana, é mesmo essa a minha condição de ter que estar permanentemente a lidar com várias culturas e vários valores. Sra. Zajamba, quando é que volta para os livros? Nunca abandonei os livros. Ah, mas há muito tempo. Sim, sim, sim. Mas olha, uma coisa é... Depois do Patriotas, o ensaio... Uma coisa é escrever, outra coisa é ler. E eu, depois dos Patriotas, e depois escrevi um outro romance, Confissão Tropical, eu não tinha mais nada a dizer. Pois é, não tenho. Mas com essa observação toda? Não, 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 na ficção. Ok. Então, tinha muita coisa a dizer nos ensaios e em jornalismo. Eu admiro muito aquelas pessoas que escrevem um romance cada ano. Eu não tenho. Há vezes mesmo, porque eu tentei escrever um romance em Londres, que era sobre os africanos em Londres, mas que havia uma coisa que faltava. Havia um... Convivência em África, convivência em Sáquina. E eu comecei a escrever muito jovem. Eu tinha 23 anos. Não tinha casado, não tinha... Porque essas coisas, escrever bem, é preciso mesmo viver. Podemos ter aquela perícia técnica, a técnica, não é? Podemos saber, estruturar o conto muito bem. Mas para alguma coisa ter valor, é preciso viver. É preciso, por exemplo, saber aquela... O grande alegria que vem de ver um seu filho, um bebê a nascer. Um bebê a sair da venda da sua esposa. Aquela magia. É preciso também saber a dor de perder alguém que é querida. Fundamentalmente é maturidade. Absolutamente. E eu não tinha. Agora é que estou a ter isso. É que estou a ter isso. E depois também... Depois havia muito também... Querer andar nas vistas, fazer muito barulho, não sabes... Mas não retira nenhuma vírgula do que escreveu. Não, não, não. Por exemplo, o livro Patriotas é uma crítica interna ao seu querido partido. Não tiro nada. Mas a vida... Eu estou num outro ponto. Eu tenho agora que 46 anos. Vivi. Há muita coisa que eu vi. E o romance que vou escrever agora vai ser completamente diferente. Talvez um romance mais... Com mais... Mais profundo. Com outras dimensões. O romance que eu escrevi quando eu tinha 22, 23 anos. É por isso que eu faço mesmo uma distinção clara entre o jornalismo, que é... Alguém disse que o jornalismo é o primeiro rascunho da história. Os ensaios, que é um comentário sobre os nossos acontecimentos, que também tem valor. Claro. E a ficção, que é uma coisa que podemos escrever a um certo coisa. Outra coisa. Não escrevi... Não estou a escrever por uma... Outra razão também, muito simples. Tenho cinco filhos e tenho que sustentar. Já não tenho essa coisa, a possibilidade de estar muito tempo sem... Tenho que trabalhar, tenho que pagar a renda, tenho que fazer outras coisas. Mas assim que eu andar do tempo, vou já ter mais tempo e vou voltar a escrever. Duas últimas perguntas já no fim do nosso programa. O seu ídolo, quem é, no ramo da literatura, no ramo do jornalismo? Fala muito de Genoa Shob? O meu ídolo foi um indivíduo que participou na Guerra Civil da Espanha, 1936, e que escreveu um livro e vários ensaios em que tentava retratar a verdade. Ele foi coerente, embora ele foi da esquerda e foi de uma brigada da esquerda para a guerra civil ali na Espanha. Ele veio e escreveu com uma certa objetividade. Depois, ele escreveu em 1884, que era uma crítica do estalinismo, naquele momento, quando a Rússia, a União Soviética, era vista como o ídolo, a utopia, a melhor sociedade, em que vários intelectuais britânicos louvavam o projeto russo. Ela conseguiu ver essa coisa, essa dimensão totalitária. Depois, o livro que muito me marcou é o Triunfo dos Porcos. João Ornoel é muito famoso em Angola por causa deste livro. Sim, sim. E eu li aquilo quando tinha 14 anos, 14, 16 anos. E fiquei muito marcado. Era já o começo do Big Brother de hoje, não é? Sim, sim, sim. Então, de um lado. Mas um outro escritor que admiro muito, que admiro muito, é o Mário Vargas Loussa. O Mário Vargas Loussa ia à biblioteca em Londres e eu sentava muito perto dele. Na altura, eu já tinha lido muitos dos livros dele. E dizia-se que era muito simples, não é? Eu encontrei o Mário Vargas Loussa, ali na British Museum, e comecei a conversar com ele. Atenção que é Nobel da Paz. Sim, sim. Mas ele antes... E começamos a falar sobre os poemas do Agostinho Neto. E foi ele, por exemplo, que me falou-me do Nicolas Guillén. E que, através dele, eu tive tanto interesse que eu até cheguei a ir ao Peru, ao Lima, por uma questão literária. Então, admiro muito. E os livros dele, por exemplo, The Fist of the God, sobre a ditadura do Trujillo na República Dominicana, eu algo também, é um livro com muita qualidade. Admiro o Mário Vargas Loussa. Agora, outras pessoas que eu admiro muito, admiro muito o meu irmão, o Jacajamba. é uma pessoa que tenho muito respeito por ela, e depois, é meu amigo. Ainda bem. Bom, queríamos mais questões, mas, infelizmente, já não é possível. Contudo, ficou o discurso direto com o Sousa Jamba. Bom regresso a Jacksonville, no sul da Flórida. Sim, sim. Muito obrigado. E continue por lá a ouvir a Rádio Eclésia. Muito obrigado. Ok. E cumprimentes a comunidade angolana. Discurso direto. Muito obrigado. Discurso direto com o José Fraio e o Manuel Vieira. Voltamos na próxima semana. Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.